Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Você tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Na rua ouvindo a sap rock Pelados no bairro como se fosse Woodstock Outro bar, outro porre Somos livres como Giraçóis de Van Gogh Gira, gira, giraçóis de Van Gogh Gira, gira, giraçóis de Van Gogh Gira, gira, giraçóis de Van Gogh Gira, giraçóis de Van Gogh Você tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entro Gira, gira, giraçóis de Van Gogh 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 Giraça de Van Gogh, Giraça de Van Gogh